... do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no estado, Celso Sestade. Em Itaquiraí, alguns lotes de assentados foram vendidos e agora estão sendo retomados. Isso fez com que deputados estaduais, vereadores e o prefeito da cidade de Itaquiraí tentassem uma outra solução para este caso. Superintendente, existe uma outra maneira de resolver o problema em Itaquiraí? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui novamente no programa Tribunal. Valeu, mais uma vez eu que agradeço aqui a oportunidade de dar essa satisfação à nossa sociedade. Eu fui convidado depois também para ir lá na Assembleia Legislativa, junto com os deputados estaduais, os vereadores, prefeitos de Itaquiraí e nós colocamos a posição do INCRA. O que nós temos que colocar, o conhecimento da sociedade é uma coisa bastante simples. Lá em Itaquiraí, infelizmente, é como se fosse um território sem lei. Está certo? Foi meia dúzia, um grupo pequeno de pessoas que se apoderou da coisa pública e faziam venda de lotes em benefício próprio. Inclusive, quando ocorrem os despejos, as pessoas acabam confessando aos próprios funcionários do INCRA, aos policiais, todos que estão cumprindo, ao oficial de justiça, tudo, dizendo que cada venda que tinha, que era realizada por esse grupo, inclusive era comemorada, na beira de uma piscina que tinha lá. Uma piscina dentro do... Dentro de um... Do assentamento. Exatamente. Dentro de um lote de assentamento comandado por... Dizia que eles vendiam lotes e ia fazer a festa lá. Ia fazia uma... não é comemorável, né? E ainda tinha isso. Então, veja bem, se ele fala assim que o INCRA teria culpa, claro, se omitiu, saiu de lá e deixou que meia dúzia de pessoas, ou um grupo pequeno de pessoas se apoderasse da coisa pública. Então, era um verdadeiro comércio que se praticava, substituindo a vontade do poder público e ofendendo o programa de reforma agrária. Eu costumo dizer, Sérgio, o seguinte, o programa de reforma agrária, que é de alta inclusão social, ele é barato, relativamente barato, quando você o protege, quando você atinge aqueles objetivos realmente do combate à pobreza no campo. Agora, quando você permite que essas coisas aconteçam, ele sai extremamente caro para a sociedade. Veja bem, vamos ver quanto que o INCRA pagou naquelas terras, na Santa Antônia e tudo. É um dinheiro razoável se deixar nessa situação. Ele é relativamente barato quando você beneficia mais, em um conjunto de quase 1.500 famílias. De inclusão social, são 1.500 famílias, mais de 6 mil pessoas que têm oportunidade no campo. Não é isso? Agora, a partir do momento em que você permite que um grupo pequeno de pessoas se apodere da coisa pública e se beneficie com isso, pessoalmente se enriquecendo com isso, aí realmente é uma coisa bastante grave. E o que nós estamos fazendo, eu expliquei isso na Assembleia dos Ativos, aos deputados, que são representantes do povo, aos vereadores também, dizendo o seguinte, o que nós queremos efetivamente é atingir o núcleo comercial e o núcleo político dos que se beneficiavam. Nós chegamos no núcleo. Nós estamos tirando agora as pessoas pertencentes a esse núcleo. Nós estamos desarticulando esse núcleo. Que é uma revenda da patria, né? Se você disser, olha, essas provas, inclusive, que o INCRA está se baseando para conseguir as análises, foram colhidas naquela investigação da Polícia Federal, com escuta telefônica, que ainda, infelizmente, não podem chegar ao conhecimento público porque está sob o segredo de justiça. Mas são provas que foram compartilhadas com o INCRA. Eu realmente ouvia as gravações, são esclarecedoras. As pessoas não tinham respeito nenhum, não tinham mais limites. Era um verdadeiro, estabeleceu ali uma verdadeira imobiliária. Mas, ô, Celso, o Itaquiraí me parece que é um dos municípios que tem mais assentamento no Estado, é isso? É um deles, é um deles, tem sido grandes. Agora, essa operação, ela vai se restringir a Itaquiraí ou é uma operação para o Estado inteiro? É, a verdade é que a lei é para o Estado inteiro, está certo? O que nós devemos fazer a proteção, o que nós estamos fazendo? É restabelecendo a competência do INCRA, a competência legal institucional do INCRA nesse campo, estabelecendo o programa de reforma agrária. É isso que nós queremos. E a tendência é fazer todo o Estado. Começamos com o Itaquiraí, porque ali foi praticamente a origem e o foco de tudo isso que ocorreu dentro do INCRA e que é de conhecimento público. Então, nós simplesmente estamos restabelecendo o império da lei, trazendo de volta o poder público para lá, concedendo os créditos das famílias que realmente precisam. Nós já conversamos aqui muito sobre esse programa de reforma agrária, que nós temos aí um conjunto de pessoas excluídas ainda do desenvolvimento social. Então, é isso que nós queremos fazer lá, restabelecer aquilo que é o propósito inicial, que é quando foi concebido o assentamento naquela região. Pois é, nas denúncias chegadas aos deputados, há de que, por exemplo, pessoas que compraram o lote, que compraram de boa fé, que estariam no lote, já há um, dois anos, que fizeram até alguns investimentos grandes, pelo tamanho da economia de cada um, e que essas pessoas, que o INCRA não teria feito um estudo caso a caso. Como é que foi isso aí? Outra coisa, Sérgio, Quanto tempo, depois de quanto tempo é que o assentado pode transferir o lote? Bom, em primeiro lugar, eu só queria fazer um esclarecimento aqui para todos os seus irmãos. Me chamaram de autoritário, uma série de coisas. Nós levamos praticamente três anos analisando todas as provas. Essa operação ocorreu em 2010, e nós passamos durante todo o tempo analisando as provas, procurando errar o menos possível, fazer um índice de assento bastante elevado. E aí nós fomos à justiça. E eu disse, inclusive, aos deputados, não pode ser chamado de autoritário aquele que está cumprindo efetivamente uma decisão judicial. Foram liminares que foram concedidas. Nós estamos cumprindo ordens judiciais. Para o juiz se convencer de uma liminar, as provas devem ser contundentes. E a justiça negou outros pedidos do INCRA. Está certo? Nós temos várias liminares negadas. Está certo? Então há essa preocupação, essa cautela. Agora, muita gente está falando que está atingindo aquela pessoa pobre. Mas vamos lá. Mesmo nesse caso, vai ser muito importante. Mas isso é importante, hein? Isso é importante, porque tem muita gente que não precisa e que está... Pois é. Diz que tem, da primeira, vamos lá. Diz que nós estamos atingindo algumas pessoas pobres. Eu vou citar só um exemplo aqui para você. Nós chegamos aos oficiais de justiça, os funcionários do INCRA Polícia chegando todos no lote. E havia um senhor realmente pobre, né? E vivendo em situações até subhumanas, num casebre, num barraco. Mas o nosso pessoal todo experiente, olhando aquela exploração do lote, e é que era um lote totalmente plantado de soja. Aí, vamos lá. Bom, mas um agricultor familiar pobre, plantando soja, né? Aí, durante a operação, diante da força que estava lá, ele acabou confessando. Ele era de nacionalidade paraguaia, e que ele estava ali guardando o lote para um brasileiro que planta adubo de soja no Paraguai. Entenderam o que eu quero dizer? Mas já usam essa imagem dessa pessoa que estava lá, simplesmente cuidando. E um outro caso, falando de uma senhora, ela disse que pagou por um dos membros dessa quadrilha, vamos chamar assim, desse grupo pequeno que se beneficiava, ela entregou uma casa dela em Itaquiraí, como se fosse de corretagem, para essa pessoa. E hoje, como que ela ia fazer? Porque ela sabia que esse membro desse grupo que pegou essa casa já repassou para terceiro, já vendeu, tá certo? E ela investiu no lote ainda. E aí, nós vimos todos a imagem de televisão, pessoas confessando que pagaram R$ 45 mil, e naquele momento o prejuízo dele já ia do despejo, né? Já ia R$ 100 mil. Então, são pessoas assim que não têm aquela característica, o perfil realmente da reforma grave. E que, infelizmente, nós também temos que colocar, é que as pessoas querem levar vantagem. Não só quem está, naquele momento, vendendo, mas quem está comprando também, infelizmente, independente se é pobre ou não, está sabendo que está comprando uma coisa ilegal, mas é barato, vou investir aquilo que eu guardei, de repente a vida toda. Mas, infelizmente, também sabe dos riscos que está ocorrendo. Quantos lotes hoje estão tendo a desocupação no local? Esse é um outro assunto interessante que foi levantado na Assembleia. Veja bem, nós temos um conjunto de população bastante grande, mais de 1.500 famílias assentadas. E nós vamos cumprir agora, nessa primeira fase, até 50, e o povo diz, não chega a 55 liminares, 55 lotes. Então, não é uma coisa assim, assombrosa, está certo? Para nós, nós temos que restabelecer o império da lei ali dentro. Mas a preocupação é a questão da injustiça. Tudo bem que passou, tem sempre uma margem de erro, e essa margem de erro pode terminar acertando, cometendo uma injustiça. Eu não diria nem o ponto do assentado original, do que o primeiro. Mas, de repente, entrou um segundo, como eu disse, de boa-fé. Não é o caso da pessoa que teve que vender a casa e tal. Entrando em boa-fé. O Marcos puxou uma coisa interessante, o negócio é que cresce o olho e tal. Mas, de repente, a pessoa é vítima, né? A pessoa não é fácil. A pessoa é induzida pela qualidade. Não, você compra porque depois vão regularizar lá no INCRE, não tem problema. Nós temos esse rapaz aqui que trabalha lá. Pode, né? Então, eu acho que tudo isso termina influenciando. Quer dizer, essa é a preocupação que eu notei em alguns deputados e que eu também senti a preocupação porque eu sou um homem extremamente ligado ao problema e conheço o drama. Então, a minha preocupação é exatamente se realmente não está sendo cometida injustiça. E se for eventualmente cometida alguma injustiça, o INCRE vai reavaliar. Isso é mais ou menos isso que o pessoal aqui deu. Não, viu, Sérgio? Eu disse lá na Assembleia Legislativa e vou dizer aqui, a frente do seu, Marcos, para os seus ouvintes, de que isso também é uma preocupação do INCRE. Agora, lá que nós vamos fazer um acerto de 100%, claro, nós queremos elevar o nosso índice de acerto. Tanto é que nós demoramos bastante até para tomar essas medidas. Mas aonde ocorrer, aonde ocorrer, alguma injustiça, seja uma família que tenha o perfil da reforma agrária, que possa ser um cliente da reforma agrária, que vive efetivamente lá, nós não temos nenhum constrangimento de voltar atrás. Inclusive, eu quero dizer para vocês aqui que nós já fizemos alguns acordos na justiça, frente ali numa audiência, numa juíza, ministério, fizemos acordo. Está certo? Porque era patente mesmo ali o perfil daquela família. Nós íamos simplesmente tirar João e por Maria. Não é isso? Então, nós ali, perante uma audiência, na justiça, nós fizemos acordo. O INCRE não tem nenhum constrangimento disso. Nós temos, por exemplo, inclusive uma norma, e aí eu vou te responder a pergunta que você me fez anteriormente, que é a família, quanto tempo ela pode vender o lote? 10 anos. São 10 anos. E aí tem uma norma dentro do INCRE, uma norma interna, que ela permite a regularização de famílias que estão independentes de compra, de venda, esse negócio todo, dentro dos nossos assentamentos, desde que ela tenha o perfil da reforma agrária. Então, aí estão excluídos todo o funcionário público, estão excluídos comerciantes, empresários, aí estão totalmente excluídos. Não tem o perfil da reforma agrária, não pode ser regularizado em qualquer situação. Quer dizer que desse pessoal que está sendo despejado hoje, nenhum preenche o perfil da reforma agrária. É isso que, veja bem, nós já fizemos alguns acordos, inclusive na justiça, certo? E já regularizamos alguns outros. Certo. Desde que tem esse... Agora, se foram mandados embora, se é isso realmente... Pode aparecer alguma coisa, algum erro nosso? Claro que pode, nós não negamos. Mas no geral, né? A regra geral é restabelecer a ordem lá dentro, a imposição da lei. Agora, há exceção, que é o perfil que essa família tem, o perfil da reforma agrária, que esse não vai ter problema nenhum, não. Porque senão nós vamos criar um outro contingente de cemperos, aí piorando a situação social. Mas vocês querem me falar até que tinha pessoal do Paraná que transformou o lote em chacra de lazer, que vinha passar fim de semana nos lotes médicos de Itaquimédia, médicos de Itaquimédia. Dizem que até vereador de Itaquimédia, mas tinha lote lá no assentamento. É verdade isso, né? É, tudo é verdade, é claro. Essas provas foram colhidas, né? Infelizmente, eu ainda não posso tornar público isso, porque está sob segredo de justiça. Mas essas provas foram compartilhadas com ele. Eu mesmo vi as gravações. São coisas estarrecedoras. Agora, nós temos muita gente que vem do Paraná, mora do Paraná, vem ali de vez em quando, faz um churrasquinho, sei lá. Gente do Paraguai, tem uma série de situações. E só que eles são também, eles são um, não são um bom. O que eles fazem? Às vezes, isso ocorre que pegam pessoas humildes e colocam como seus empregados, e se alguém do INCRE chegar, vocês falam que vocês são o dono do lote, tá certo? E nós tivemos algum caso, nós ficamos sabendo lá também, daquilo aí. Ah, mas eu não gostaria de deixar de trazer aqui aos seus ouvintes. Mesmo depois dessa operação, da investigação que foi feita, as vendas continuaram e eles não acreditavam que as coisas aconteceriam. E agora, quando nós começamos a retomada do lote, nós ficamos sabendo que pessoas que tinham pago o cheque predatado foram ao banco e sustavam o cheque, inclusive sabemos o valor de 110 mil reais de uma parcela. Não sei se era o valor da parcela ou era uma parcela só, tá certo? O valor do lote, 110 mil era uma parte do pagamento. Mas houve até isso, tá certo? Então, as coisas continuaram. Ninguém acreditava mais que acreditava na impunidade, que as coisas deviam normalmente. E quando eles vendiam, falavam que acertariam dentro do INCRE. Essas coisas mudaram, efetivamente. Eu digo que o INCRE hoje está saneado, né? Eu acredito, efetivamente, nisso, sabe? Quando eu assumi, eu falei, inclusive para todos, eu gostaria de ter assim, que fosse uma unanimidade. Não podia ter, eu assumiria o INCRE naquela situação, mas desde que não houvesse qualquer oposição política, de movimentos sociais e tal, tá certo? E que eu ia dirigir o INCRE com funcionários do INCRE. Todos os cargos de gestão hoje são ocupados por funcionários do INCRE. Então, eu tenho absoluta tranquilidade quanto a isso. Não há hoje... Olha, posso até... Mas eu acredito piamente que hoje o INCRE está saneado. E só para tirar uma dúvida, inclusive, do nosso ouvinte, o senhor já respondeu que depois de 10 anos pode negociar esse lote. Agora, pode-se negociar com pessoas do perfil ou, de repente, chega lá uma pessoa, um fazendeiro, um médico, tranquilo, com dinheiro, falando, você já pode vender, se passaram 10 anos, eu quero comprar o seu lote? Ou precisa ser um perfil mesmo da pessoa que quer trabalhar na terra e que precisa daquela terra para o sustento? É o seguinte, quando depende ainda de um ato do INCRE, de uma regularização dentro do INCRE, tem que ter o perfil. Bom, quando nós entregamos o título definitivo e as cláusulas todas são cumpridas, porque quando nós entregamos o título definitivo, ele tem que pagar o lote, porque nada é de graça na reforma agrária, todo mundo paga o lote e ele continua a exploração dele. São condições resolutivas de um título. Se ele cumpriu, quando ele cumpriu aquilo, aquelas obrigações, e o INCRE liberou aquelas cláusulas, aí, infelizmente, pode ser vendido para quem for. Aí o vereador pode comprar, mas aí, só que aí não pode dizer, olha, fui enganado aí, está autorizado, já pagou aqui. Outra coisa que eu gostaria, se você me permitiu, dizer aqui o seguinte, diante de tudo isso que ocorreu em Itaquiraí, qualquer outro lugar, Itaquiraí especialmente, vocês sabem quanto de recursos retornaram ao INCRE com essas vendas, tudo, inclusive o INCRE conseguiu crédito, deu a terra, tudinho, gastou um dinheiro ali com nossos assentados e venderam. Sabe quanto de retornou para o INCRE? Sim. Nada. Ninguém veio pagar. Está certo, cara? Você vai ter que continuar esperando com mais algum tempo. Você entendeu? Então, quer dizer, eu acho assim, é um desrespeito realmente com a coisa pública. Isso que ocorreu lá. E nós estamos reestabelecendo. Agora, não se faz central, infelizmente. É, e na verdade, se fala muito em reforma agrária, eu acho que... E muita pressão política, né? É importante, né, Sérgio? Mas também precisa moralizar, porque o brasileiro também cobra muito. Ah, mas todo mundo negocia, não acontece nada, ganha do governo, daqui a pouco está vendendo, ele coloca o dinheiro e entra de novo na fila para tentar... Que também já acabou isso. Mas então as pessoas cobram muito e eu acho que chegou a hora, depois de três anos de investigação, chegou a hora de falar, ó, você está na hora de sair. A minha preocupação, eu manifestei isso aqui, pelo menos duas ou três vezes, né, antes dessa entrevista, exatamente com a questão da injustiça. Eu acho que não deve haver injustiça, né? Nós temos preocupações com isso. Dessa imagem de injustiça, eu acho que tem que haver realmente esse filtro, né, e tal. Até como analisar a reforma agrária, porque... Sérgio, eu vou... As pessoas da zona urbana, por exemplo, não acredito muito em reforma agrária. Isso não existe, tal. É, e outra, é uma questão de justiça com aquele quase 80% que permaneceram em os lotes. São pessoas que ficaram lá, com toda dificuldade, mas continuam lá. E aí chegam meia dúzia de pessoas e se beneficiam, transformam em isso. Quer dizer, então, o que passa para a sociedade é como se aquilo fosse uma bagunça geral, tá certo? E a sociedade financia isso. Mas nós temos 80% das famílias que foram assentadas que permanecem no seu lote. Isso que eu acho que é importante dizer. Nós estamos combatendo a exceção, efetivamente. E aí, se não, daqui a pouco nós vamos fazer novos assentamentos, e aí está todo mundo... Não, não, mas está uma bagunça, por que não retoma os lotes, não é isso? É assim que a sociedade nos copa. Por exemplo, no INCRA, nós analisamos o seguinte. Recente, a sociedade brasileira fez essa manifestação toda, não é isso? Exato. É uma revolta. Foi só contra a classe política? Acho que não. Foi contra também contra os serviços públicos, né? São os essenciais. E aí nós gastamos um dinheiro fantástico, um dinheiro bom. Se ele é bem aplicado, ele é barato, como eu disse na reforma agrária. Então, o que o INCRA está fazendo? Está gerindo bem o programa ou não está? Nós temos que dar essa resposta à sociedade. É uma parte, a sociedade saiu nas ruas e gritou contra isso. Exigiu, né? Exigiu. Vamos ver, o INCRA está prestando um bom serviço ou não está? Então, com isso, nós queremos também dar uma satisfação à nossa sociedade. Bem, nós conversamos com o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado, Celso Sestal. Superintendente, uma vez, obrigado pelos esclarecimentos aqui ao programa Tribuna Livre. A sociedade continue trabalhando para quem merece, para aquele que precisa mesmo da terra e aqueles que gostam de se beneficiar da coisa pública, querendo levar vantagem, se realmente precisa sair e dar lugar a quem precisa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez. Espero ter dado essa satisfação à sociedade. Pelo menos uma parcial do que nós estamos fazendo, mas nós continuamos firmes com o despejo. Então, vocês estão fazendo, mas nós estamos fazendo, mas eu vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL